Boa tarde galera, chique show A estradinha, a travessia Raposo Tavares, né? Vem dali, ó Vai dar a caminhada, vai dar mais ou menos duas horas de caminhada Eu tinha calculado duas horas e quarenta Sempre quis filmar um vídeo aqui à tarde, ó As lagoinhas se acabaram, né? Em vez de reta e sair lá, vou dar uma voltinha pra cá Porque eu, como eu calculei pra vocês duas horas e quarenta Tô achando que duas horas é muito pouco Pelo percurso feito, gente É pouco Por isso que eu sempre digo, vamos deixar a preguiça de lado Vamos andar, pessoal Quer ter saúde? Ande Quer ter saúde? Ande Ah, vou andar pra emagrecer? Não Não vai andar pra emagrecer, não Porque emagrecer não Andar não emagrece Sinto muito decepcionar vocês Mas andar não emagrece Se você não fechar a boca Não fizer uma reeducação alimentar Você não emagrece Porque Desde que eu não andava Uns dois anos pra cá que tô andando bem É setenta e quatro quilos Não perdi um grama que seja Então andar não emagrece Não vai nessa conversa afiada, não Ande Eu vou andar pra melhorar minha saúde Eu vou andar pra ficar bem Pense assim Porque se você entrar nessa de andar pra emagrecer Você desanima Procure pegar Procure pegar Amor na caminhada Não desista nos primeiros dias É difícil, é É difícil levantar cedo Ande à tarde se você pode Eu tô andando à tarde Tá difícil levantar cedo Tá frio A gente não quer levantar cedo Pra fazer caminhada Mas ande de tarde Mas não deixe de andar Não deixe de andar Aí os cachorros Assim que eles são felizes Andando São felizes lá no quintal Deitado Engordando Aí que dó Fazer o cachorro andar duas horas Aí que dó nada Eles estão contentes Eles ficam contentes de andar Ó o caminho pra lá Deram uma limpada no caminho Mas nós não vamos pra lá não Venha Deram uma boa limpada no caminho Mas a gente vai pra cá Vontade não falta de sair lá Na estrada de salto de novo Mas não podemos exagerar Um pouco de cada vez É assim que eles são felizes Correndo Correndo no mato É assim que eles são felizes Outra coisa que eu digo Se você tem um cachorro Não quer passear Não quer caminhar com o cachorro Não tenha cachorro Não tenha Pra deixar o bicho no apartamento Ou no quintal preso Por maior que seja o quintal Não tenha E outra coisa a se pensar Só tenha um cachorro Se você tiver lugar Pra ter dois Porque eles são felizes assim Em dupla Um cachorro sozinho Não é feliz Olha que beleza Ó Tá Bonito demais gente Ela fica lá deitada no sofá Só na internet Sem fazer nada Não dá gente Como que a pessoa quer ter saúde Não vai ter saúde Olha o pôr do sol Pôr do sol é show de bola gente Ó É isso aí É viver Agora só quer ficar deitado No sofá Na internet Na cama Não quer sair de casa Que que é isso Vamos lá gente Vamos animar Vamos viver É show de bola